Ai, cara de boa! Eu estou viajando, quem sabe, acompanhando no Instagram, que é esse aqui, tá ligado? Que eu tô engramado. E toda vez que eu viajo, a quantidade de maquiagem que eu levo é realmente um problema significativo. Vou pegar um tiquetinho de maquiagem, mas é coisa pouca! E eu trouxe essa caixa aqui, e mais essa necessária aqui, com mais um pouco de maquiagem. Por isso, eu estava pensando, eu acho que é uma dúvida que muita gente tem. Quais são realmente as maquiagens necessárias para se fazer uma maquiagem? O que você realmente precisa ver na sua necessaire? Eu estou abrindo essa nova série aqui no canal. Olha, tem várias séries nascendo aqui no canal. Como fazer maquiagem. Então, se você tem alguma dúvida de maquiagem, comenta aqui embaixo, beleza? Estou sem maquiagem, porque a gente vai fazer uma maquiagem juntas. E cada item que eu pegar, eu vou pensar, será que eu realmente preciso disso? Então vamos nessa! Isso é muito importante. Abriu meu pote de glitter da mala, eu não creio! Ah, precisa de glitter, eu viajou. Precisa, porque você sabe, né? Essas duas primeiras coisas realmente são necessárias, não só para se for necessário de maquiagem, mas para a vida, um hidratante facial e um hidratante labial. Ainda mais para mim que estou tomando rocutan e a boca está tudo cagada. Quando a sua pele está muito zoada, tipo, muito ressecada, não adianta. A base não vai ficar boa. Nossa, olha, está até áspera. Dá para ralar um queijo nessa cara. Não, esse é o seu pé. Meu pé lixa uma parede. Dá para passar sem o Prime. Não é bom, mas a gente passou o hidratante e ele já vai dar uma ajudada. Base é uma parada, assim, muito difícil de eu chegar para vocês e falar Essa base é power! É muito boa! Às vezes uma base é ótima para mim e para a pele dela não é boa. E às vezes a base é boa para ela e para mim não é boa. A minha base do coração, que é tipo assim, nossa, essa é a melhor base para mim, para minha pele, é essa aqui que eu estou com um vidrinho bem pequenininho que o outro. A Ju quebrou! Que é essa aqui da Ners. Para mim ela funciona super bem, ela tem uma cobertura boa. Mas ela não é boa para a Ju. A base que é boa para ela é aquela da Eudora. Que para mim não fica muito boa. Tipo, não é ruim, gosto. Mas não é, assim, tão bom quanto para a Ju. Que ela fica... Que a minha base do coração, eu vou morrer! Ai, vai, 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 vai! Mas a única base que não parece que eu estou com, sei lá, terra na cara? Aí, ó. Pincel de base é uma coisa que eu realmente preciso ter? Olha, pincel de base é muito da hora. Eu gosto do pincel de base. Mas, às vezes, uma esponjinha dessa aqui sai bem mais barato. E, ó, fica a dica. Se você pegar isso aqui, botar numa xicrinha com um pouco de água e detergente, deixar 30 segundos no micro-ondas, ela sai, ó, quase limpa. É quase limpa, tipo assim, perfeita. Ela volta a ficar cor de rosa. Consegue fazer uma esponjinha dessa que é baratinho, durar um tempo. Eu, pessoalmente, uso as duas coisas. Eu uso o pincel para dar aquela espanhada geral. Só que o pincel acaba deixando uma marquinha, assim, da cerdas e tudo mais. Então, geralmente, eu passo o pincel. E depois, eu venho com a esponjinha sentando. Eu acabo usando os dois. Mas, se você tá sem grana, e você quer alguma coisa que seja, eu te pego só a esponjinha com um pouquinho mais de paciência e vai espalhando. Agora que a minha pele tá ressecada, que, meu Deus do céu, eu tenho que passar bem mais base. Tipo, agora eu passei um monte de base e não foi o suficiente. Parece que ela faz... chupa a base. Pode um negócio desse? Então, ó, por isso que eu falo. Compre um hidratante que é mais barato que a base. Base hidratante no rosto que você economiza base. Yeah! Corretivo! Preciso mesmo ter um corretivo? Aí entra uma grande questão, porque depende. Depende? Depende. Depende de você. Você vai usar o corretivo pra quê? Pra corrigir? Ah! Então, se você tá com a pele boa, não tem tanta olheira, não tem tanta profundidade aqui, talvez só a base seja o suficiente. Não precisa de corretivo. Mas se você tem uma olheira mais marcada, se você tem a pigmentação aqui embaixo dos olhos um pouco mais forte, aí o corretivo vai ser o ideal. Eu não tenho tanto olheira assim. Mas eu uso o corretivo pra dar uma iluminada. Então vamos dizer que eu vou botar aqui no item de necessário. Aí também varia o tanto que você usa do corretivo, entendeu? Vou botar aqui só embaixo do olho, porque embora não tenha olheira, esse corretivo aqui faz toda a diferença. Ele dá uma levantada no olhar. Necessário, necessário, não é. Eu posso usar uma maquiagem sem corretivo e sair. Posso. Mas que faz diferença, faz diferença. Eu vou considerar aqui que é um dos meus itens importantes. Então tá tudo bem. Então, tudo faz toda a diferença, mas a questão é, a diferença, mas ele é realmente necessário? Eu consigo fazer uma maquiagem sem? Consegue. Então. Então por que você tá usando? Porque eu tô considerando que eu tenho um monte de olheira. Mas você acabou de falar que não tem olheira. Mas eu falei que ilumina. Eu expliquei e agora eu tô usando. Pó, 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 pó. Ela esqueceu da piada. É, eu não consigo, cara. Eu sei essa piada há uns 5 anos. Toda vez que eu penso em pó, eu falo isso. Pó, eu que acho muito importante. Muito importante mesmo. Principalmente pra quem tem pele oleosa. A parte de pele, na verdade, é uma parada esquisita. Porque depende muito de cada rosto. Cara, eu acho importante por quê? Porque eu não gosto da base quando ela fica brilhosa. Porque ela não dura tanto tempo. É como se eu passasse o negócio e deixasse lá. Ele não vai secar e ele vai começar a derreter. Então eu uso pó pra, sei lá, a base. E assim, ela dura o dia inteiro. Se você tá pegando um pó que custa 2 reais, tá pegando um pó que custa 20 reais, não sei, pro que eu preciso, eu já usei até maisena. Já selei minha maquiagem com maisena. Então, pra mim, não faz muita diferença, não. Vou usar essa aqui da Ruby Rose. Eu já uno o útil ao agradável. Ruby Rose é uma marca barata. Em conta que a gente compra baratinha. E a paleta, ela já tem todas as cores que eu preciso, que eu acabo misturando. Então eu uso esses dois claros aqui pra selar a maquiagem. E eu uso isso aqui pra fazer o contorno. O que é muito importante. É necessário fazer o contorno? É. Antes de você fazer a sua maquiagem, a sua pele, ela tem um sombreado. Quando você passa a base em cima do rosto, você fez uma tela branca. Tudo de uma cor só. E aí parece que você é um fantasma, entendeu? Então o contorno, você vai trazer a naturalidade de volta pra sua maquiagem, entendeu? Você vai criar o contorno que talvez já existia ou criar o contorno que você quer ter. Porque o bom da maquiagem é isso. Você não é obrigado a nada. Nem fazer contorno se você não quiser. Mas se não ficar parecendo um fantasma, vai ficar parecendo um fantasma. A maioria dos tutoriais que eu faço aqui no canal, eu explico mais ou menos o porquê que eu tô contornando da onde eu estou contornando. Só que se vocês quiserem um vídeo explicando exatamente o porquê, mas assim, específico assim, tipo, cada areazinha, o porquê que eu clareio ali, o porquê que eu escureço ali, ou etc. Se vocês quiserem, pode ajudar. E como eu disse, cada rosto é um rosto, não é não? Então às vezes o contorno que é bom pra mim, é bom pra você. Então se você quer, comenta aqui embaixo. Blush, o item mais famoso da maquiagem que a gente usava desde os primórdios. Será que esse item tão famoso que a gente realmente usou tanto tempo é necessário? Eu acho que não. Na verdade, eu gosto do blush. Eu sou a pessoa que eu amo o blush. Eu uso sempre. Porque eu gosto daquele negocinho de saúde, aquele negocinho de bochichinha rosa. Eu passo um pouco no nariz e fico tipo, ai, tô bem ferro. É muito legal, mas não é necessário. Nem um pouco. Inclusive, muitas dos youtubers que vocês acompanham não usam mesmo. Tem gente que ama, tem gente que não usa. Então se a gente chegou nesse ponto, o blush vira uma questão de diferença. Se você quer usar, você usa, senão você realmente não precisa. Numa viagem, se eu esquecesse o blush, eu ia seguir minha vida. Tá tudo bem. Eu não ia atrás de um blush porque senão eu ia morrer. Agora eu ia atrás de uma base. É isso aí. Então chegamos numa conclusão aqui. Sobrancelha. É uma parada muito importante. Até porque eu comecei com a base e já pigmentei toda a minha sobrancelha. Eu acho extremamente importante. Independente de como você vai fazer sua sobrancelha, se você vai fazer uma sobrancelha bem marcada, Kardashian, ou se você vai só dar uma contornada, eu acho que a sobrancelha é muito importante. Faz toda a diferença. Eu uso lápis de sobrancelha, mas a ideia é a gente reduzir. Então, se eu não trouxer um lápis de sobrancelha, eu vou usar sombra. Mas aí tem uma questão. Ó, eu vou economizar no lápis, vou trazer a sombra, mas daí eu preciso de um pincel para aplicar a sobrancelha. Porque ele tem que ser chanfradinho, porque senão não dá certo. Não dá pra fazer com o dedo, por exemplo. A gente já tá selecionando os itens pelo valor deles ou pelos itens que precisa mesmo? Então é muito mais fácil trazer só a paleta de sombra que serve para o olho e para a sobrancelha do que trazer o lápis e a paleta de sombra. Porque querendo ou não, o lápis vai acabar. O pincel você vai ter por um tempão. Então, beleza. Chegamos no consenso. O pincel e a sobrancelha é melhor do que o lápis. Até porque é bem mais prático. Você leva uma coisa menos e leva o pincel. Se bem que eu acho que tá bem empatado. Então vai do gosto de cada um. Tem a minha sombra aqui, a paleta de sombra você tem que ter. Ah, mas eu vou passar uma maquiagem básica. Eu só vou passar máscara de cílios. Beleza. Eu também faço maquiagem que eu só passo máscara de cílios e não uso sombra. Mas a gente tá falando de um kit essencial pra maquiagem. Não só pra você sair durante o dia. É tipo assim, levar necessário pra uma viagem. E uma viagem você vai sair à noite. Você vai numa festa. Você vai querer fazer uma maquiagem mais pá. Você vai querer fazer uma sombra mais escura. Tenha uma paleta de sombras. Tipo essa aqui, ó. Tá vendo? Ela tem tom de preto, de marrom escuro, de terroso. E clarinho aqui do lado. Essa paleta aqui, se eu ficar 20 dias no lugar e só tiver essa paleta, eu tô louca de feliz e consigo fazer um monte de coisa. Ai, que... Mas para a sobrancelha, a sombra tem que ser super pigmentada. É verdade. E a sombra que eu tenho não é tão pigmentada para uma sobrancelha. Complicado. O que é que eu faço? Isso ajuda a pigmentar super a sombra. Ainda mais porque você não vai esfumar. Então não tem problema do pisar tá molhado. Ai, que nois! Então vai na pia e molha. Então pega água termal e molha. Cada um com seus problemas. Eu não vou levantar daqui para ir molhar na pia. Então, essa lisa é minha, a sobrancelha é minha. No olho, você vai precisar dessa paleta que eu já te falei e um pincel. Então digamos que alguém chegue, aponta uma arma na minha cabeça e fala. Você só pode ter três pincéis. O resto tem que jogar tudo fora. Depois de chorar 40 minutos, ou três dias, depende da minha TPM. Eu escolheria esse pincel aqui. Esse aqui que dá para a sobrancelha e o delineador. E esse aqui que, querendo ou não, eu posso passar o meu pó. Eu posso dar uma apertadinha nele e fazer o contorno. Eu posso apertar um pouco mais ainda e fazer o iluminador. E eu faço o nariz com ele ainda. Então seriam os três pincéis da minha vida. Esse pincel redondinho. Eu demorei muito tempo para falar. Cara, você é maravilhoso. Eu te amo. E eu passei, tipo, os primeiros seis meses que eu aprendi a maquiar usando aquele achatadinho. E falo. Por que que o meu esfumado não fica igual o da menina da internet? E quando eu encontrei isso aqui, eu falei. Cara, ele é maravilhoso. Com ele, eu encoto aqui no olho. Roda, 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 roda. Aqui, ó. Uma apertadinha básica no pincel. Ele fica achatadinho e eu consigo fazer embaixo do olho. Delineador. Você sabe que delineador é, tipo, a minha marca registrada. Eu não vivo sem delineador. Eu amo delineador, tipo. Mas se tu chegar pra mim e falar assim. Dá pra fazer o maquiar sem delineador? Óbvio. Você escolhe delineador ou cílios postiços? Delineador. Cílios postiços. Óbvio que cílios postiços. Ah, todo mundo na rua anda de cílios postiços. Porque eu não conheço. Porque depois que tudo cílios postiços, você percebe que faz muito caro. Ai, meu pé amorteceu. Se tu não tá viciado em cílios postiços, é porque você nunca colocou um cílios postiços que foi, tipo, assim... Os cílios postiços da sua vida. Porque tem isso. Nossa, botei os cílios postiços. Mais ou menos. Mas quando você descobre os seus cílios postiços, aquele que dá match, assim, com você, nenhuma maquiagem volta a ficar mesma. Cara, eu sempre falo isso. Ó, tira tudo que eu falei até agora. Precisa de maquiagem nenhuma. Coloque cílios postiços. Acorde de manhã, coloque cílios postiços. Sai de cara lavada. É outra maquiagem. Eu tenho várias maquiagens que eu fiz, tipo, assim, esfumei. Um negócio, assim... Aí eu esfumei, botei duas sombras e falei... Hum, nossa, maquiagem não tá bonita, não. Coloquei os cílios postiços. PÁ! Virou outra coisa. Outra maquiagem. Maravilhosa. Tem que usar cílios postiços. Começar a bater na porta das pessoas e falar... Oi, você tem um minuto para ouvir a palavra dos cílios postiços? Cílios postiços tem que ter. E o bom é que a gente vai aprendendo as paradas. Tipo, no começo, eu usava, tipo, cílios duas vezes no máximo. Porque eu não sabia como guardar eles. Porque eu acabo estragando, porque... Pera, hoje, eu uso cílios, tipo, o mês inteiro. Os cílios duram o mês inteiro. Tiro, não molho ele. Guardo lá no cantinho. Guardo não. Eu coloco em cima de alguma coisa. Beijo é demais. No outro dia, ó. Tiro a cola que tinha do dia anterior, faço cola nova e cruz. Eu só paro de usar os cílios quando ele começa a desmanchar. Ah, mas eu não sei colocar cílios postiços. É prática. No começo, eu demorava meia hora para botar cílios postiços. Era um horror. Aí eu falava... Ah, esses cílios postiços é meio merda. É que eu não consigo colocar. Cara, hoje eu coloco cílios postiços com o dedo. Coloco no carro, andando. Coloco no avião. Tô nem aí. Tô lá de plup. Cílios. É assim. Dois igual, botei. Aí eu venho aqui só. Tô dando uma ajeitadinha. E olha só. Cílios postiços bons não precisam ser cílios postiços... Tiro do meu... Cílios postiços bons não precisam ser cílios postiços caros. O melhor lugar do mundo para você comprar cílios postiços é o AliExpress. Pode ser que o frete esteja 50 reais, mas compensa. AliExpress você paga, tipo assim, 3 dólares, 5 dólares e você pega aquelas cartelas que tem 10. São cílios maravilhosos. É só você saber comprar. Então, ó, como somos amigas, vou deixar aqui embaixo o link dos meus cílios postiços, ok? Se você entrar aqui no box de informação, vai estar aqui os cílios postiços que eu compro, já comprei. Então, recomendo. Só porque ela falou que tava durando... Não bate o pé aí, não. Tá cheio de carro. Só porque ela falou que tava durando demais na minha mão no espelho. Ó, pra todo mundo dizer que eu tava exagerando, olha eu agora. Super natural. E olha como eu tava antes sem os cílios postiços. Parece que é outra maquiagem, outra pessoa que baixou o espelho da riqueza aqui. É só os cílios postiços, gente. Falando em cílios, máscara de cílios é uma coisa assim que... Nossa, é um detalhezinho tão pequenininho, eu não preciso. Mas assim, você tem que ter máscara de cílios. Se você for usar cílios postiços, você precisa da máscara de cílios pra juntar os seus cílios naturais aos cílios postiços, que é uma coisa só e um acabamento legal. Senão fica, tipo assim, cílios postiços e os seus cílios embaixo da outra cor apontado pra frente. Então, um muda o outro e fica tudo uma coisa só. Ai, mas eu não vou usar cílios postiços. Aí você precisa mais ainda. Porque você precisa dar aquela pigmentada, senão parece que você não tem cílios. Porque você passou base, passou pop, guiantou. Aí você precisa dar aquele detalhe. Batom, eu não preciso falar muita coisa de batom, né, gente? Porque, tipo assim, é tão relativo. Eu conheço pessoas, a minha mãe. A minha mãe, pra ela batom é maquiagem. Ela pode estar sem nada e ela vai estar com batom. É tipo cílios postiços pra mim. E se ela sai pra algum lugar, pro restaurante, se eu perguntar pra ela, Tem batom? Tenho! Eu nunca tenho batom na bolsa. Eu amo batom. Sempre tô de batom. Mas pra mim, assim, viajei e esqueci o batom. Beleza! Porque, por exemplo, agora. Fiz minha maquiagem, tirei a base que tava na minha boca com o algodão. E agora eu vou passar um bolosso. A minha maquiagem tá pronta. Só que eu não vou falar pra você, não tenha batom, porque eu acredito que você já deve ter batom. Tipo, todo mundo tem batom. E a gente sempre leva batom. E tem gente que gosta de batom vermelho. Tem gente que gosta de batom azul. Existe uma infinidade de batom. E existe uma infinidade de pessoas. Você vai saber dizer qual que é a prioridade pra você. Depende. Concluindo. Que a gente realmente precisa numa necessaire. Hidratante. Hidratante labial. Base. Pó. Um pó mais escuro pra fazer contorno. Corretivo. Três pincéis. Um grande pra pó. Um pincel chanfrado. E um pincel redondo pra espumar. Uma paleta básica de sombras. Uma esponjinha pra passar a base. Cílios postiços e cola pra cílios. Pelo menos pra mim. Máscara de cílios. Gloss. E caso eu tenha esquecido de alguma coisa, é isso que tá escrito aqui. Se a gente for parar pra pensar, a gente consegue montar um kit barato, né? E a gente consegue sim trazer uma necessaire pequena pra uma viagem. A gente vai fazer isso. Eu não. Mas foi esclarecedor. Faz essa balinha aqui. E o rostinho meu sim. Você vai clicar nela se você não for inscrito. E ele vai te mandar direitinho com o botão de se inscrever. Então se inscreve. Aqui eu deixei um vídeo que você vai gostar. E aqui eu deixei outro. Quem sabe se você não gosta desse, você vai gostar desse. Se você não gosta desse, você vai gostar desse. Às vezes você vai gostar dos dois. Quem sabe? Clica aí e assiste. Um beijo. Tchau. Tchau.